O vereador da bancada do PSB afirma que as demandas que vêm sendo apresentadas pelos líderes comunitários de Farroupilha estão bem maiores do que declara a administração municipal. O Roque Severnini aponta muitos problemas de mau cheiro nas bocas de lobo da cidade. Para o vereador oposicionista, o volume de reivindicações que as lideranças comunitárias estão apontando está acima do nível desejado. Para o vereador, a manutenção da cidade nunca esteve tão precária e necessita com urgência ser tratada como prioridade pela Prefeitura de Farroupilha. De acordo com o vereador Roque Severnini, se o prefeito Fabiano Feltrin afirma que há superávit financeiro, significa que a Prefeitura cobrou muitos impostos do cidadão ou deixou de fazer obras. O Roque Severnini declara que as queixas das associações de bairros de Farroupilha são bastante grandes. Sim, nós tivemos na noite desta segunda-feira a presença do presidente da União de Bairros, o senhor Dilso Batista. E também estivemos na semana passada participando lá no bairro cinquentenário de uma reunião com os presidentes de bairros. Ouvimos diversos relatos e são relatos, obviamente, que sempre há pautas de reivindicações. Problemas, basicamente, como a área de iluminação pública, que é um problema recorrente já da cidade. Problema de limpeza da cidade, problemas com a área de saneamento básico. Se você puder, daqui a pouco, até como pauta, dar uma olhada, porque a cidade tem muitos problemas de mau cheiro. Quem anda pela cidade percebe bocas de lobo com problema exalando mau cheiro. E, além disso, a gente tem as pautas maiores, que são problemas com a questão de construção de escolas na área da educação, com funcionamentos de postos de saúde em horários mais estendidos. Enfim, é uma série de questões, mas nós também estamos trabalhando com a área rural também. Estivemos aí na semana passada, juntamente com o vereador Amarante, tratando de problemas de energia elétrica na comunidade de Linha Eli, onde houve uma boa participação dos moradores para aumentar a potência da distribuição da energia lá naquela comunidade. De fato, estamos com boas pautas aí e encerrando o ano de forma muito positiva. É certo que a cidade, o município, sempre vai ter demanda, sempre vai ter pedidos e reivindicações, mas o volume que temos agora, ele está acima do chamado desejável? Com certeza. Eu acho que a manutenção da cidade nunca esteve em situação tão precária. Basta andar pelas ruas. A gente ouve muitos moradores de bairros, anda muito pelos bairros também e percebe-se um grande desconforto nesse sentido. Então, eu peço que a manutenção da cidade precisa, urgente, ser tratada com prioridade. Eu ouvi o prefeito dizer e também li os balancetes, a prefeitura está com superávit, está com dinheiro sobrando. Isso significa o seguinte, ou cobrou muitos impostos ou investiu muito pouco. Eu creio que investiu pouco, porque sobrar dinheiro em caixa não quer dizer que é satisfação para o cidadão. O cidadão precisa ter a obra feita, precisa ter o problema de esgoto resolvido, precisa ter a vaga na creche garantida, precisa ter a sala de aula com espaço para que os alunos possam estudar, precisa ter o posto de saúde funcionando plenamente, precisa ter os serviços básicos atendidos, além de investimentos de grandes vultos que isso exige planejamento e precisam ser feitos. Na sua visão, qual é o maior problema no momento que afeta o cidadão de Fagopilha? É a iluminação pública? Olha, de um modo geral, a gente acaba sempre debatendo os assuntos que são do dia a dia, que são corriqueiros, que ao meu ver esses assuntos não deveriam nem ser debatidos. Isso é igual a gente quando levanta, toma banho, escova os dentes, toma café e vai trabalhar. Isso é do dia a dia e isso, sim, tem tido um problema sério da Prefeitura em tentar resolver as questões do dia a dia. E a iluminação pública é uma questão muito séria e que passa por dificuldades gigantescas. Os bairros estão com muitas dificuldades, mas o interior também. O interior tem comunidade que pede há sete, oito meses a troca de uma lâmpada e não é atendido. Isso é lamentável. Agora, o que eu acho que é mais importante, não que essas questões que eu falei não são importantes, mas como eu disse, são corriqueiras, são do dia a dia, mas o que é muito importante é planejar a cidade para o futuro. Quais são as obras de pavimentação que serão feitas? Quais são as escolas que serão feitas? Quais são as novas unidades básicas de saúde que serão feitas? Enfim, a área turística da cidade, qual é o atendimento que será feito? A iluminação, ou melhor, o enfeite do Natal é importante, mas precisa de obra de infraestrutura para o turismo. É isso que traz o turista para cá. Tem que ter pontos, pontos turísticos da cidade que precisam estar muito bem abraçados, as praças limpas, manter o nosso salto ventoso, que é uma obra que nós realizamos, o nosso governo, mantê-lo em adequadas condições para receber os turistas e melhorar o acesso também com vias de alargamento ali, com passeios públicos, o Parque dos Pinheiros, o Berço da Imigração Italiana. Tudo isso são obras que nós realizamos em nosso governo e que agora precisa dar manutenção e fazer outras também para atrair os turistas para cá. Na noite desta segunda-feira, o presidente da UAB Farroupilha, Dilso Batista Rodrigues, esteve no Legislativo Municipal participando da sessão da Câmara de Vereadores. Durante cerca de uma hora, Dilso Batista Rodrigues falou sobre o trabalho da entidade e depois respondeu a questionamentos formulados pelos vereadores. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.